Teve uma época que eu passava, não tinha internet, hoje tem internet, eu vou falar para o cara que eu sou DJ, DJ o que? Busca na hora, o polícia, na hora do enquadro ele puxa no telefone aí, tá ligado? Antes não, eu metia um DJ, sou DJ, não sei o que, eu tinha que ocultar a minha profissão, se eu falava que cantava rap, ah você canta rap, então você na madrugada, enquadrado pela rota, lá no cu da zona norte, você é doido? Sozinho? Não, sem testemunha nenhuma? Não, você é doido, nem fudendo, então você canta rap, então você fala mal da polícia também, você não gosta de polícia também? Não, doutor, sou ator. Falei nada não, não, sou DJ, andava com malote, andava com malote cheio de disco, não sou DJ, estou vindo do estúdio, tá ligado? Então isso por muito tempo, alguns fizeram isso, eu fazia isso, o KLJ fazia isso, a gente era perseguido, o Brau recebia a carta de ameaça na casa dele, você vai morrer, você fala demais, tá ligado? Tem muita boca aberta, ele morava na Coab, ele teria que mudar na Coab, ele era ameaçado pela polícia, e a gente tudo preocupado, nessa época aí foi foda, época nervosa, sem contar outras histórias, isso aí, né? Tem muita, eu procuro, procuro, tem um bloqueio, né? Ideia negativa, ideia ruim, tem um bloqueio, eu prefiro lembrar os bons momentos. Vamos falar de bons momentos então, você falou, tem as músicas dele que emocionam, você vê a pessoa chorando, ouvindo uma video desafio, um nego drama, enfim, até That's My Way, essa música é foda. A senhora, o senhor Jorge ainda... Vocês concorreram, né? A um prêmio, e se você não ganhou, ganhou o Racionais? Uhum. Que bagulho louco, né? A própria concorrência é você. Foi fora, eu fiquei feliz, mas fiquei triste, eu fiquei triste, mas fiquei feliz, ligado? A hora que você ganhou, você... Caralho, e aí? E aí, pô, e o grupo parado, e volta na mesma época, e faz o clipe na mesma época, eu falei, porra, mano, vamos aí, né, tio, vamos aí, e aí foi pra televisão, e foi, e aí concorreu lá também junto, e tá lá, e pá, 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 décima Uê, e a Marighella, e tá junto, eu falei assim, mano, já era, mano, quem vier, veio e suave. Mas isso é foda, hein, mano? Suave, mas quando você vai pro programa, você já vai sabendo que você, já é, já tá definido ali. Ah, você já... Já sabe, já tá definido. Então, eu falei assim, mano, negão, é o grupo, é o grupo, não tem como ser você, sozinho, melhor o grupo do que você. Eu já tava ciente, tá ligado? Mas é... Eu achei até melhor, né? É melhor, pô, lógico. Antes o grupo, antes todo mundo do que um só, melhor todos, né? Um por todos, todos por um, melhor todos, o grupo, pô, lógico. É, mas foi bom pra mim também, né? Mas se ganha só ele, ia tirar onda. Isso aqui é meu, ó. Acabei de ganhar. Não, mas eu ganhei, né? Eu ganhei, né? Ganha do mesmo jeito, né? Eu ganhei porque, praticamente, eu fiquei ali em segundo lugar, né? Bem dizer, eu fiquei em segundo lugar, né? Eu perdi pro meu grupo, eu falei, pô... Eu perdi pra mim. Tá tudo, eu perdi pra mim, tá tudo em casa. Isso é muito bom, né? Você só perdi pra você. É, é engraçado que no clipe, eu também participo do clipe que eu mesmo concorri contra ele. Mas ali tá suave, eu falei, tranquilo, mano. E aí, pô... E aí, a divulgação foi essa depois, né? Então, eu ganhei com isso, né? Porra, cara, você concorreu com você mesmo, pá? Ah, entendeu? Então, isso virou uma... Virou ao meu favor. Não, e é muito ao seu favor. Então, então... Por isso que eu puxei isso, porque, tipo, realmente, na hora que eu vi... Falem mal, mas falem de mim. Não, muito louco. Mas a parada que eu tava falando das pessoas serem emocionárias com a sua música... Mas o que emociona o Ed Rock? Você é puta isso aqui. Puta, minhas filhas. O que emociona é eu e minhas filhas. Minha filha é foda. O fim de semana com as minhas filhas me emociona. Pra mim, aquilo ali é tudo. Minha família. Minha mulher, minhas filhas. Eu estar com a minha família já era. Só tô com a minha família. Acabou o mundo. Não precisa mais nada. Pra pegar fogo. É, foda-se. Fodeu. Ah, pá, tão fazendo a cavalaria desfile de 7 de setembro. Eu falei, mano, sabia disso aí. Foda-se, tô com as minhas filhas. Tá ligado? Amanhã não é ver. É, amanhã depois não é ver, mano. Tô com as minhas filhas, mano. Você tem quantas filhas? Duas. São bebezinha ainda? Quantos anos? São bebezinha de 28 anos e 27 anos. Caramba, não sou bebezinha. É porque todo pai, toda mãe que fala do filho, o jeito, o carinho que fala... Sua mãe te trata que me bebeia, né? É, mas me trata que eu bebeia. Mas o jeito que o pai e a mãe falam, você já pensa. Pô, deve ser criança, deve ser... Eu comecei cedo. Caralho, 28, você começou cedo. É, fui pai com 20 anos, né? Comecei com 20 anos, 21, 20, 21 anos assim e tal. Nossa, mano. Nossa, e a responsa? Na hora que tava começando, vai aparecer aí, bum. Não, o que você contou pra gente até agora? Meu pai falava assim, menino, menino, curte, aproveita a vida. Mano, só não vai fazer filho. Só não faça filho. Me capa. Tá ligado? Mano, foi a primeira coisa que eu fiz. Filho. Foi a primeira coisa que eu fiz. É que ficou frisada, né? Foi a primeira coisa. Filho. Foi a primeira coisa que eu fiz. Falei, caralho. E aí, mãe, como foi na sua cabeça naquela época quando você falou, você pai? Não, de cabeça pra baixo, né? O mundo fez assim, de cabeça pra baixo. Não tinha, mano. Tinha acabado de sair do trampo. Tá ligado? Tinha acabado de sair do trampo pra engatar. Tava começando, né, os shows e pá e tal. E show, tipo, ajuda de custo. Não era cachê. Era o que? Uns 100, 200 conto? Cara, ajuda de custo. Hoje, se fosse ajuda de custo, mil reais. Digamos assim. 500 conto, vai. 500 conto. Que dá pra o transporte e um rango. Tá ligado? Tava começando a virar. E aí, tipo, naquela época não tinha escritório, não tinha telefone. Era orelhão. Os caras. O cara que a gente... Era nosso amigo. Chamava Paulo Cabelo. Amigo. Entendeu? Aí, pá, o que a gente tinha escolhido fosse, mano, o Paulo vai... Porque ele era bem, né, desenrolado e pá, falava bem e tal. Pô, mano, esse mano é bem pra fazer relações públicas. Pá, ele pegava... Na época era Telespe, né? Tinha aquela central de telefone. Ele ia pra lá, passava lá o dia inteiro ligando pros outros. Pras equipes de baile, que na época era só equipe de baile, passava lá com um monte de ficha. Com o telefone de todas as equipes, de todos os salões, ligando pros caras. Aí, show do Racionais, pá, pá, assim, assada, pá. Trapinha de formiga, mano. Aí, bum, bum, bum. Prr, 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 né? Aquele prr, prr, prr. Alô, ô, pô, aqui é o cara do Racionais, ele ofereceu o show do Racionais, entendeu? Começou assim. Então, era ajuda de custo no começo, né? E depois começou a... O que começaram... A música começou a tocar na rádio mesmo, né? Começou a virar, começou a virar, a tocar no salão de baile, começou a... E começaram a ver o nosso show, aí isso se espalhou, né? Se espalhou e aí começou a tomar força, né? A gente começou a ficar forte. Foi com o Holocausto Urbano. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal se não for inscrito. Você que não me segue no Instagram, segue lá, ms.oficial com dois O. Se você quer divulgar o seu trabalho, o seu som, a sua marca, é só me chamar lá. Se vemos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho